Olá, galera. Beleza? Um rolezinho de bike. Se vocês conseguem ouvir o que eu falo. Espero que sim. Vamos lá. Um rolezinho de bike aqui nos arredores. Enquanto a gente fala de política. É, galera. É muita... Eu tenho visto, assim, muita gente que também se aproveita da direita, vamos dizer assim. Uma coisa meio louca, assim, porque virou um... Tipo, assim, onde tem dinheiro eu não culpo não, entendeu? Eu acho até louvável, né? Mas onde tem dinheiro sempre tem alguém pra aproveitar. Então eu tenho visto muito, assim, muita gente que se diz engajada, que se diz, é... que luta pelo Brasil, mas na verdade está usando isso pra ganhar dinheiro, entendeu? Quando eu falo pra vocês que eu sou um canal pequeno, não fico pedindo like, pedindo que se inscreva no canal, é mais ou menos isso, entendeu? é porque o meu prazer é ver o Brasil melhor. O meu prazer não é ganhar dinheiro com isso. Até porque eu tenho meu trabalho e qualidade de vida eu não posso nem reclamar. Vocês veem, eu vou de bicicleta com o trabalho. Claro que não no inverno, né? Mas no verão eu vou de bicicleta pro trabalho, trabalho perto de casa, de boa. Quando eu vou de carro é mais ou menos o mesmo tempo, né? E quando tá já tá quente agora, já tá mais já tá mais tranquilo, né? Eu vou de bike. Isso é qualidade de vida. E não tenho a mínima pretensão de ser um milionário, entendeu? Nunca tive, nunca pensei assim, não tenho nada contra quem pensa. Mas é chato porque às vezes perde um pouco o foco, entendeu? Então você vê, por exemplo, a gente vê muito youtuber que pô, era super engajado na época lá das eleições. O cara, pô, vestir a camisa. Aí de repente o cara muda totalmente o que ele falava, sabe? Muda totalmente, vira outra pessoa. você fala, caraca, como assim, entendeu? E às vezes o cara tem muito seguidor e quando você tem muito seguidor, porque você arrumou os seguidores de uma maneira, com uma, posso falar, com um pensamento, de repente você muda esse pensamento, você, o que você atrai? Você vai atrair gente que fica, como posso falar, o que você vai atrair gente a palavra, a palavra não é bem chateado, mas, posso falar, a pessoa fica desgostosa, você tira toda uma esperança de uma pessoa que te seguiu para melhorar o Brasil e de repente você muda por causa de um item ou porque você não conseguiu o que queria e a pessoa começa a não confiar mais em ninguém, entendeu? Por isso que eu falo assim, eu prefiro continuar pequeno e não dever nada a ninguém, falar o que eu quiser. Não ganhar dinheiro com isso, apesar de eu monetizar todos os meus vídeos, o que entra para mim entrou uma vez no canal vai fazer agora cinco anos, só entrou cem dólares uma vez nesses cinco anos e esses cem dólares eu comprei uma câmera melhor, por acaso tem tempo que eu não uso porque dá trabalho, porque eu tenho que gravar, aí passo para o celular e vou ter que passar para o computador para depois fazer o download então não vale a pena se eu fosse um youtuber que tivesse um estúdio até valeria a pena ter esse tempo, porque eu ganharia dinheiro com isso, eu faria isso, eu teria o meu tempo para editar para fazer tudo nos vídeos, mas eu não tenho tempo para ficar editando, então o celular para mim é a melhor coisa, mas é isso, o que me deixa muito triste é justamente essa essa gana que as pessoas tomaram, você vê os que realmente estão ali por um bem do Brasil ganhando dinheiro, você ficou tranquilo, agora você tem os que estão ali para ganhar dinheiro e só, enquanto tiver o Bolsonaro estiver seguindo as regras que eles querem para ter audiência, eles são o Bolsonaro, a partir do momento que essa audiência acabar, eles deixam de ser e começam a atacar, tudo depende da audiência, eu não me vejo mudando o meu estilo, porque eu não devo nada, eu não ganho dinheiro com isso, e não me vejo sei lá, me vejo até agora, até esse momento, não me vejo mudando de ideia contra o Bolsonaro, eu não vejo nada que ele tenha feito de mal, apesar de tanta gente falar, replicar o que a mídia diz, ficar copiando coisa da mídia, quem sabe que está ali para derrubar ele, eu não, eu espero, leio mais, procuro ver, vou na fonte primária, e aí eu vejo que os caras estão mentindo, que os caras não têm, tudo que os caras fazem, no final é uma mentira, uma barrigada, que eles chamam, porque o jornalista nunca fala que mente, ele sempre fala que ele dá barrigada, então fake news não é para jornalista, fake news é só para quem tem o site, para quem é independente, aí é fake news, quando é jornalista, ele joga uma narrativa, e é isso que tem acontecido muito assim, o cara joga a narrativa, e todo mundo replica igual maluco, qualquer outra narrativa, o cara chega e faz assim, segundo fontes do Planalto, não diz o nome de ninguém, segundo fontes do Planalto, segundo fontes do Planalto, Bolsonaro vai colocar não sei quem como ministro sei lá do que, segundo fontes do Planalto, aí isso não acontece, mas eles ficam, depois que o cara fala isso, vai ficar a semana inteira o pessoal replicando, e o pessoal de direita fazendo isso, replicando, replicando, porque são histéricos, o brasileiro ele montou uma equipe de de posso falar de histeria, o brasileiro virou um bando de histérico com ejaculação precoce, não pode ver uma coisa me arrependi, ai meu Deus, o cara está fazendo não sei o que com com o Centrão, ah o Flávio, ah o Queiroz, você não para para pesquisar, só olha a manchete, e essa manchete é o que os caras usam para poder jogar narrativa no tempo, mesmo que seja mentira, mesmo que no final das contas a investigação não dá em nada, o que importa é que ficou aquilo ali, bombardeando, minando, tentando derrubar o presidente, essa é a jogada, entendeu, que a gente tem que ficar sempre de olho, porque os caras não tem escrúpulo nenhum, zero escrúpulo, os caras não estão nem aí se tem alguém morrendo de covid, os caras vão ser contra a cloroquina porque o Bolsonaro falou que era a favor e acabou, não tem outro, os caras não tem outra coisa para explicar, ah porque a ciência, ah porque o eu ouvi lá não sei aonde, ah porque o cientista, ah porque o médico, aí você vai ver na realidade os médicos estão tomando a cloroquina, aí vem um Trump da vida e fala que ele está tomando a cloroquina, entendeu, e é isso que acontece, não, a realidade é totalmente diferente da narrativa, e se você não ficar ligado na realidade, você vai cair na narrativa e ficar repetindo igual papagaio a histeria, né, é mole não galera, a gente tem que estar sempre de olho, é, não sei se ficou boa aqui a gravação, espero que tenha ficado, vou dar uma ouvida para ver se ficou boa ou não, se ficou muito barulho de vento, também se ficou e deu para entender o que eu estou passando, não importa, não importa se está com problema no som, se o vídeo está balançando, se está com, é, se não está com uma boa imagem, entendeu, o que importa é o que eu estou passando para vocês, não estou aqui para ficar fazendo vídeo de 4K, ultra, não sei o que, não estou, estou aqui para passar mensagem, passar o que eu penso e quem gosta fica, quem não gosta sai e eu continuo do mesmo tamanho, entendeu, sem reclamar, sem estresse, mas com o único objetivo de apoiar o governo que eu votei e a ideia que eu pensei, o, o Bolsonaro não tem que mudar, a gente, a gente votou com ele, daquele jeito, se ficar caindo nessa narrativa de que ele grita muito, fala um palavrão, você já perdeu, fique com Deus, um abraço, sucesso, fui.